O Amapá possui uma posição privilegiada quanto à disponibilidade de recursos hídricos. São 39 bacias hidrográficas em todo o estado, que precisam ser cuidadas quanto à superexploração e contaminação da água. O assunto foi destaque em sessão ordinária da Assembleia Legislativa, com a participação da Coordenadora de Recursos Hídricos, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Até hoje a gente não conseguiu implementar esse comitê, muito por conta da pandemia também, mas a gente ainda tem que fazer alguns estudos com relação ao diagnóstico dessa bacia, para que a gente consiga identificar de fato os usuários, os problemas existentes, porque são muitos. O comitê de bacia vai ser um órgão colegiado para fazer uma melhor gestão. A gestão dos recursos hídricos do Amapá é de responsabilidade do estado. O que muitas pessoas não sabem é que até para perfurar um poço artesiano em casa, é necessária uma autorização da SEMA, que vai mensurar a qualidade e quantidade do recurso utilizado. Neste ano, até agora, já foram emitidas 106 autorizações. No ano passado inteiro, foram apenas 58. A gestão dos recursos hídricos também deve ter a participação da sociedade, através da criação dos comitês das bacias. É uma forma de reduzir possíveis conflitos gerados pela utilização da água. Vai chegar um momento em que a quantidade de água pode não estar disponível, porque aí a gente vai entrar na questão da disponibilidade hídrica. Por exemplo, a gente vai ter o rio Amazonas, mas esse quantitativo de água pode não estar disponível por conta da qualidade da água. A deputada estadual Cristina Almeida, que participou da conferência da ONU sobre mudanças climáticas deste ano, trouxe a discussão para a Assembleia Legislativa do Amapá. A Eco 27 foi um evento que teve um debate mundial sobre como se trabalhar a sustentabilidade partindo dos cuidados com o meio ambiente. E o consórcio da Amazônia, ele é feito a gestão pelo governo do Amapá. E esse consórcio, ele trouxe um alerta para o mundo, e nós aqui no Amapá não podemos agir diferente. Amapá não podemos agir diferente.